Boa noite professor, aqui está relacionado com a inserção e a impressão dos elementos. Claro, vai primeiro passar por busca binária e depois vamos ordenar, ver qual posição é confortável para o elemento. Já aqui está relacionado em buscar se o cliente existe. Então assim, neste caso, temos esses elementos aqui, que provam que eles existem, e aqui prova que não existem. Então essa função, ela vai utilizar o método da nossa classe, que é o imprime clientes. Já aqui estamos inserindo e imprimindo uma segunda lista, com a mesma coisa, utilizamos primeiramente a busca binária e depois a ordenação. Aqui estamos fazendo a junção da lista, e para juntar essas duas listas, primeiramente eu peguei os elementos da segunda lista, e inserir na primeira lista, com o mesmo processo de busca binária e ordenação. E aqui estamos imprimindo a segunda lista. Na classe cliente, temos um signet chave, que receberá a chave do cliente. Temos string nome, que receberá o nome do cliente. E temos esse construtor padrão, que chave vai ser B0, e nome vai ser Bdami. Aqui também temos essa sobrecarga de construtor, que vai funcionar como 7, que no caso, a chave da classe vai receber a chave fornecida, e o nome vai receber o nome fornecido. Aqui temos imprime cliente, que vai imprimir um cliente específico. E aqui temos o destrutor. Na classe lista ordenada estática, temos quantos clientes responsáveis pelo tamanho da lista. Temos clientes como vetor do total de clientes. Temos esse construtor padrão, que inicializará o tamanho da lista em 0, neste caso, quantos clientes. E eu coloquei essa condição para quando quantos clientes for igual a 0, a lista está vazia. E temos essa função imprime clientes, que será responsável por imprimir todos os clientes. No método em série, contamos com essas três variáveis. Pós-ini e pós-final, irá receber o primeiro e o último elemento do vetor, respectivamente. Enquanto o meio, ele será responsável em encontrar o elemento no meio do vetor. Temos essa condição, que será responsável em ver se a lista está cheia. Se tiver, retorna. E aqui, alocamos o cliente. No while, temos pós-ini menor ou igual que pós-final. Lembrando que pós-final não pode ser igual a menos 1, senão a estrutura não funciona. E o meio, ele fará a divisão dessas duas variáveis para encontrar o elemento no meio do vetor. E temos essas três condições. A primeira é válida quando a chave for repetida. Se a minha chave fornecida for igual ao elemento no meio da lista, no caso a chave, eu vou retornar, porque eu não quero chaves repetidas na lista, já que ela é um identificador único. Se a minha chave fornecida for menor que a chave no meio do vetor, pós-final sofrerá alterações. O que isso significa? Demarcarei a parte anterior do meu vetor, espacialmente. E assim, farei outra busca. Para achar o meio, com o else, quando a minha chave fornecida for maior que a chave no meio do vetor, pós-início sofrerá alterações. Logo, demarcarei a parte posterior do meu vetor, para realizar a divisão espacial do nosso vetor e executar o mesmo processo. Agora, na parte de ordenação, temos este for. Ele apenas vai deslocar da direita para a esquerda os clientes, a fim de evitar que seja sobrescrevido um dele. Neste if, temos a chave fornecida menor que a chave no meio do meu vetor. Depois de eu ter feito a busca binária, ele me retornou um elemento mais próximo da minha chave. Depois que eu utilizei o for para deslocar da direita para a esquerda os elementos, a fim de que o meu elemento no meio seja duplicado, eu vou colocar meu cliente na posição em que meu elemento no meio se encontrava. Vendo como exemplo aqui, o 7, afirma que o elemento no meio da lista é o 9. Então, o que acontece? O 9 que antes estava aqui vai para o lugar do 7, e o 7 que estava aqui vai para o lugar do 9. No else, eu tenho a chave fornecida maior que a chave no meio resultante do vetor. E aqui, eu digo que vou inserir um novo cliente depois do meio. O que isso significa? Pegamos aqui o terminal, temos 5, certo? Neste caso, a busca binária me falou que 2 é o elemento do meio. Então, o que eu vou fazer? Vou inserir um 5 depois do 2, já que o 5 é maior que o 2. E por último, vamos incrementar o quanto de clientes. Ou seja, vamos aumentar o tamanho de clientes à medida que teríamos novos clientes. Ainda na função main, eu vou realizar a busca desses elementos aqui, e logo em seguida vou imprimir os elementos. Mas esse imprimir o cliente, ele é da classe cliente, e não da lista. Sendo a função cliente busca clientes, ela funcionará da mesma forma que a busca binária anterior. No entanto, ela foca em achar o cliente, ao invés de procurar a posição que vai favorecer o cliente, que será confortável. Temos, então, as mesmas variáveis, a mesma instrução. No entanto, seus retornos são diferentes. Se minha chave fornecida for igual à chave no meio do vetor, eu vou retornar a clientes meio. O que isso significa neste caso? Ela significa que eu achei o cliente. Caso não, eu tenho esse if focado para o vetor anterior, e o else focado para o vetor posterior. E se caso tudo der certo depois das divisões consecutivas, eu encontro o meio. Agora, se não, vou retornar o construtor cliente. No terminal, 295 existe de fato. Então, ele me imprimiu na imprime clientes. Já 184 não existe. Então, ele me retornou o construtor cliente, que recebeu 0, dummy, e por final imprimiu na imprime clientes. Voltando para a main, aqui estou instanciando uma segunda lista. Aqui, eu estou inserindo os elementos da segunda lista. E aqui, vou imprimir a segunda lista. Chamo o método junto à lista, que vai juntar as duas listas. E ela vai receber como parâmetro a segunda lista. E aqui, eu vou imprimir a lista resultante. Aqui também, vou imprimir a segunda lista. Na função junto à lista, recebemos como parâmetro o objeto listas. O for será responsável em percorrer com base no número de clientes da lista secundária. Então, eu vou chamar o método insere clientes, que eu vou inserir cada objeto da segunda lista na primeira lista. E ela passará pelos mesmos processos, de busca binária e ordenação. E aqui, para finalizar, temos o nosso destrutor. O método... O método... O método...